e acompanha o canal João Paulo Pessoa e companhia que eu tô hoje aqui no morro para fazer um aqui um apanho aqui de Muricy aqui mais a minha cunhada e minha esposa e minha filha aqui vamos acompanhar o vídeo aí que eu vou mostrar a vocês passo a passo aqui ó a apanhação do Muricy aqui no morro aqui na Praia da Abreolândia vamos seguir o vídeo aí amigos amigos aqui eu tô apanhando aqui o Muricy aqui ó no morro aqui da Abreolândia aqui na Praia da Corfeco tem muito Muricy mas os Muricy estão ainda não estão nem de vez não ainda tô aqui procurando mais de vez e tentando juntar aqui para poder a gente tá levando para amadurecer mais e não estão muito não estão muito maduros ainda ainda não tá no ponto ainda da colheita ainda alguns estão estão maduros outros não não estão aqui tem tá muito carregado esse ano só que ainda não tá de vez tem vários pés aqui no no morro aqui da ó tem uns aqui amadurecendo já ó ó e ainda de vez A CIDADE NO BRASIL 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 Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Até o próximo vídeo Tudo com Deus